A CIDADE NO BRASIL 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 Tá passando com o peito? Não. É. Tá vendo bem que o Rato tava lá, amarrando essa moto? Pode ver que é um rato. Não, não vai mesmo não, que segura. O bicho bate no meio. Ele pode ir na cara dela, naquela amortecedora dela. Vai me dizer que eu não vou te acessar do arinho, que eu tenho que ir pra... Ah, tá meio rudiado. Ela vai tá tendo a intenção. Tá passando. 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 Tá passando né. Vai ser, se ele tem a gente se maggand bass inbox. Vai ser que a bихara tá. Aqui que é meu handei a ar de carro cảm. Vai, vamos com o peito palco da nossa rata, exemplo. Ok. Ok, bem, presença. Por favor, se ele tá pedindo te assustador, tá passando aí. C, vai pra tal? Vai para a tradeira Pega bem para a tradeira Pega bem para a tradeira Pega bem para trás 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 Pega para trás Pega bem para trás Pega bem para trás Pega bem para trás Pega para trás Pega bem para trás Pega bem para trás